Você está blifando! Eu não apostaria nisso. É o fim do povo da Antiga Atlântica. Seja você quem for. Isso. Isso é o que vocês pensam. Mas o que é isso? Eu não estou encerrando nada. Eu tenho que avisar os meus amigos de Agatha. Antes que seja tarde demais. E depois eu tenho toda a razão. Toda a razão de ficar preocupada com a nossa sobrevivência. Meu Deus do céu. Não é só a Clara não que eu tenho que criar? Eu tenho que sustentar todos vocês aqui que estão sob a minha responsabilidade. Agora que o pai de vocês desapareceu, sumiu, sei lá. Mãe, pela milésima vez o papai não sumiu. Ele foi levado por extraterrestres malvados. Ah, e olha que eu não estou muito convencida não, viu? Dessa hipótese. Eu estou passada, eu estou passada, pequenina. Como é que a Maria fez uma coisa dessa com você, minha filha? Tudo bem que as pessoas erram. Mas foi demais, né? Teve algum motivo? Não, nada, nenhum. Logo a Maria, tão boazinha, parecia um anjo. Fazer uma dessas coisas com vocês, meu Deus. Pronto, Clara. Viu? Não doeu nada. Agora eu sou a mais nova mutante da cura. E vou ficar muito rica ainda, curando todo mundo que estiver doente. Samira, pois então, já que você é a nova mutante da cura, eu quero ser o primeiro a ser curado por você. Eu me machuquei em um embate com a perpétua. Olha só, machucada. Eu quero que você me cure, Samira. Tente. Ué, Samira, agora não aconteceu nada. Você não conseguiu me curar. O que foi? Você não conseguiu absorver os poderes dessa mutantezinha insuportável? O que aconteceu? Não sei. Não sei o que aconteceu. Não consegui te curar. Não sei o que houve. Vocês acham que é assim, né? O meu poder é especial, espiritual. Não é como o poder desse draco, parece um chiqueiro acendendo as pontas do dedo. Nem como o poder do tele, puja as ondas cerebrais, provar com dor. O meu poder vai ser de um ingrediente que vocês não têm. Ingrediente muito importante. Qual é o ingrediente? Que poder é esse que eu ainda não possuo? Qual é o ingrediente? Amor. Já ouviu falar o sentimento mais sublime que o ser humano costumou? Amor. Essa garotinha tá blevando. Você fez alguma coisa pra bloquear o meu poder. O que foi que você fez, garotinha? Pra me boicotar, hein? Eu não fiz nada. O poder da cura só não funcionou com você porque você não tem a mão no coração. Eu preciso de amor pra curar. Amor. Tá ouvindo? Amor. Amor. Pra funcionar, você tem que saber o real significado da palavra amor. Muito cômodo. Se abduzido logo agora que o mundo tá acabando, né? Olha aqui, ele não foi capaz de pensar na família dele. Ele não deixou nenhuma poupancinha, nenhum seguro de vida, nada. Olha, mãe, chega, tá bom? Não dá pra discutir com você. É impossível. Eu vou arrumar armas pro Andros, certo? E fazer armas de raio pra gente também. Porque a gente vai precisar, sim, com certeza. Ah, meu filho. Meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes, Eugênio? Cara, meu filho, nós podemos começar a vender os seus projetos? Olha, mãe, acho que a gente pode, sim. Você só pensa em dinheiro, não é isso mesmo? Claro, né? Meu filho, alguém tem que pensar, né? Ou você acha o quê? Que a gente vive de brisa? Não. Pelo que eu entenda, não existe nenhum mutante que vive de luz e brisa, né? Falei, mãe, tá bom? Olha, quem vender as minhas inversões, você pode vender. Eu não sou contra isso, não. Um chazinho de camomila que é pra acalmar o ambiente. Amor, um chazinho. Escuta aqui, ô bonitão do olho azul, será que não dá pra reverter esses projetos aí em din-din, não? Porque, meu amor, a dispensa tá vazia, que é uma loucura. Eu tô com fome, tá começando a bater a fome, né? Ah, é. E olha aqui, Pachola, não pensa você que vai ficar aí vivendo do bom e do melhor, não, viu? Olha que se vai comer, vai ter que ajudar também, tá? Por acaso, você não tem, assim, nenhum dinheirinho nesse bolso? Dinheirinho? Dinheirinho não, dinheirinho não. Quer dizer, tinha um negocinho que o Crises, o Crises Deliveries, o tanque superpoderoso, parece o gênio da lâmpada, deixou um dinheirinho pra mim, eu fui gastando, fui gastando, sobrou trezentinho, mas já tá aplicado, não esquenta não, deixa os trezentinho quieto. Me dá? Dinheirinho tá aplicado, amor, já falei, eu tive que ir gastando cachorro quente, a necessidade do ser humano. Pachola, como é que a gente vai conseguir dinheiro? Olha, mãe, papai sempre cria dinheiro trabalhando com flores. A gente pode continuar fazendo isso. Errega as plantas, olha direitinho. Eu adoro as plantas. Coisa mais linda, bundudo, lozinho do pai. Deus, que graficinha. É verdade, gente, sabe que eu não tinha pensado nisso? A gente bem que podia mesmo ver como é que funciona essa floricultura, não é? É, é. É, não é que não vai ser assim, nenhuma maravilha que nem, né, curar as pessoas. Ah, mas tudo bem, né? As flores sempre alegram a vida, não é? Mãe, é incrível mesmo, viu? Você só pensa em dinheiro. O nosso pai foi levado por reptilianos, eteis do mal, a minha irmã também. Isso é uma guerra entre humanos e eteis. Dinheiro de menos, amor, é o de menos. Ai, eu já sei, que coisa, eu já sei, eu já entendi. Mas olha aqui, hein? Você pode ser muito geninho, super esperto e inteligentinho, mas acontece que a mamãezinha aqui tem que colocar na mesa pão, arroz, feijão, comida, carne. Ah, eu não sou que nem esse, sei lá, esse amiguinho aí do Pachola, o Crises. O Crises, esse mutante aí que, sei lá, consegue fazer as coisas, sei lá, aparecer assim como um passe de mágica. Crises, delivery, era impressionante. Vivi, era impressionante. A gente queria cachorro quente. Cachorro quente aparecia. Dinheiro. Uma mala de dinheiro apareceu. Carros, roupas. Era o Crises. Ai, que saudade do Crises, meu Deus do céu. Eu não tô conseguindo, Cleo. Desesperador. Quanto mais eu tento me soltar, mais eu fico preso nessa teia. Calma, carvalho. Não se desespere, por favor, vai ser pior. Como calma, Cleo? Eu não tô calmo. A aranha tá cada vez mais perto. Nós vamos morrer, Cleo. Ai, eu também não tô conseguindo me soltar. Droga! Você ainda tem o dom de sobreviver, Cleo. Já vai conseguir arranjar um jeito de se livrar daqui. Agora eu não. Eu sou humano. Eu não tenho poder especial. Todos os seres humanos têm poderes, Carvalho. Todo mundo já nasce nessa vida com um dom. Presta atenção nisso. Se der adianta isso agora, Cleo. Os maiores poderes dos seres humanos é ter esperança. Por isso não desista, vai, meu amigo. Não desista, eu tô contigo. Nós vamos vencer a nossa. Nós dois juntos. Vivos. Você vai ver. Eu não sei como, Cleo. Eu não sei como. Vou tentar atirar. Eu não tô conseguindo. Não dá. Minha mão tá presa igual a gente, Cleo. Eu vou tentar atirar mesmo assim. Olha só, Cleo. Se você não conseguir atirar, a gente vai morrer. Tenta chegar pra cá. Mamãe, que eu vou puxar. Pega. Tô conseguindo. Vai, Cleo. Pega logo essa arma. Pega, Cleo. Consegui. Tô conseguindo atirar. Minha mão ficou presa. Olha só, Cleo. Se você não atirar, a gente vai morrer. Não. Não, sai daqui. Ela vai me pegar, Cleo. Ela vai me pegar. Sai. Cuidado, Carvalho. Pazueira. Maldita. Tati. Obrigado, Cleo. Calma, Carvalho. Se você tá pálida, tá soando frio. Eu vou te ajudar. Calma, o que você tá sentindo? Eu tô sentindo que eu vou morrer, Cleo. Chegou a minha hora, Cleo. Eu vou te ajudar. Aqui ninguém mais ficará depois do sol. No final, será o que não sei, mas será. Tudo demais, veio bem, tem o mar. Só o brilho caldo dessa luz O planeta sol será até se esperar E lá no fim daquele mar A minha estrela vai se apagar Como brilhou o fogo solto e me calmo Mais alto o coração Ah, paixão! Ai, paixolinha, vem cá! Claro, flor mais bela desse jardim! Assim, antes de ser o meu segurança, me diz como é que você ganhava a vida, hein? Assim, dinheiro, sobrevivência, como? É, com poesia que não era porque você é péssimo nisso. Ai, magoou, magoou. Vendia cachorro-quente, meu amor. Cachorro-quente. Delícia. Cachorro-quente. Cachorros. Que delícia. Delícia mesmo. Delícia? Sim, senhora! Porque o belo de um cachorro-quente é muito lucrativo. É um negócio extraordinário. Você não tá entendendo. Eu sou o rei do cachorro-quente. Eu faço o melhor cachorro-quente do mundo. Ai, já deu até gola na boca. Não, não vai dar certo. Cachorro-quente, paixão. Cachorro-quente. Deus que me perdoe. Quem é que vai comprar cachorro-quente aqui em cima do alto da ladeira? Ah, porque... Você tá brincando, meu amor. Você não conhece os meus cachorros-quentes? Pra comer o meu cachorro-quente, as pessoas sobem até o Mount Everest. Se a gente arrumar um jardim, a gente pode comprar um barraquinha de cachorro-quente e vender os cachorros-quentes. Que tal? Coisa mais linda do pai, meu Deus. Não acontece, seu bondudo, que não é só a barraquinha. Tem que ter um ponto. Tem que ter um ponto. Tem que ter um ponto. Barraquinha de cachorro-quente? Olha aqui. Barraquinha de cachorro-quente definitivamente não é minha praia, não. Ai, não. A gente tem que pensar, sei lá, uma outra forma de ganhar dinheiro. Eu fui camelô. Na 25 de março, eu era camelô. Na 25, eu era o rei da 25, Vivi. Você não tá entendendo. Eu vendia tudo na 25. DVD pirata. Eu era o rei do DVD. É certo que eu tinha que dar uma propinazinha pro fiscal. Era chacado pela marca chinesa. Saia na bordoada com os outros barraqueiros legalizados. Mas mesmo assim, depois disso tudo, ainda levava pra casa algum. malandro da 25. Ué, se compensar, né, financeiramente, olha, por mim, realmente, eu não vejo nenhum problema, viu, você continuar nessa vida. Você vai comigo, amor? Nem pensar, tá louco? Mas tem que ter dinheiro pra pegar e comprar mercadoria. Eu tô sem mercadoria, sem dinheiro. Ah, não, essa não deu, não. Ai, meu Deus, e dinheiro é a única coisa que a gente não tem. Ai, depois eu vou falar uma coisa, hein. Ah, fala sério. Sai daí, ô pirralho, vai. Olha pra mim. Olha bem pra mim. Eu não vim dos Estados Unidos, gente, pra virar camelô da 25 de março, né? Deus que me perdoe. Nem pensar. É inacreditável sim, viu, Marissa? Mas tem uma coisa que eu fiquei encasquetada com uma coisa, eu vou dizer pra vocês. Era o jeito da Maria, que era um jeito muito arrogante. O olhar dela, que ele era duro, frio, assim, desafiador. Mas, enfim, sabe que ela, pra mim, ela me parecia, assim, que tava possuída por uma outra alma. Comscreta, comscreta. Será que ela levou alguma lavagem cerebral naqueles monstros naquela ilha? Ai, puta arrepiada, ó, como eu tô. Sei não, viu? Mas que tava muito estranha e tal. Gente, o que é aquilo? Aquele cabelo dela? O cabelo completamente diferente. E o olhar, né? Aquele horário frio, ameaçador. Ah, não sei não. Não parecia ela. Oi, pequenina. Você quer dizer que o seu sexto sentido tá dizendo que não era ela? Claro, claro, Nil. Porque a Maria, Nossa Maria, primeiro, ela jamais faria isso com as pessoas que ela ama, de verdade. E, segundo, Nossa Maria é um verdadeiro anjo nas nossas vidas. Ó, quer saber? Eu tô desconfiado que aquela mina lá nem a Maria é. Aí tem treta, meu. E treta, tamanho GG. Gorda e grande, manja. Coisas de mutantes, né? Mas é, olha só. Era coisa muito estranha, gente. Depois, o que aquela mulher, aquela mutante, aquela cor... Fazia ali do lado dela feito um cachorrinho. Então tá tudo explicado. Claro, claro. Não pode ficar assim. A gente tem que fazer alguma coisa. Fazer o quê, Nil? Fazer o quê? A moça tem a cara da Maria, o corpo da Maria, a voz da Maria. Vai a gente querer provar que ela não é a Maria. É, não sei, mas de que maneira, então? É, mas a gente tem que descobrir da maneira que desmascarar essa falsa Maria. Será que o lado do mal tá planejando o cálculo? Claro, claro. O mal. É isso. Agora, o mal nunca é perfeito. O bem, sim. O bem é perfeito. É inspirador. Então o que vai acontecer? Ela certamente vai fazer alguma coisa errada. Porque, claro, ela deve estar preparando alguma coisa. Tá tramando. Oh, Renovas, vamos acionar o DPCOM pra investigar, né, meu? Os caras têm a manha de reconhecer um mutante no ato. Ou você acha que eles vão querer perder uma bocada dessa? Maria, a falsa herdeira, que tal? Isso mesmo. O DPCOM pode nos ajudar e muito. É isso. DPCOM. Isso. Agora sim, a verdade vai aparecer. Vamos ligar pro DPCOM. Vamos embora. Vamos. Vamos pressionar uma providência. É isso. Toma. É isso. Alô? Aline Reis falando? Sim. Oi. Oi, dona Simone. Como vai, senhora? Como assim? Não tô entendendo. A senhora foi expulsa da mansão pela Maria, sua neta? A minha neta, ela voltou dessa viagem inteiramente diferente. E quando eu digo assim, diferente, eu quero dizer diferente mesmo. Em tudo. No físico e no temperamento. Ela era uma menina doce, gentil, tão delicadinha. Aí voltou fria, dura, sabe? Insensível. Pra você fazer uma ideia, quando ela foi pra viagem, ela nos deixou a mansão com o sede da Liga do Bem. Agora voltou, expulsou todo mundo de lá. Inclusive a mina, que sou a avó dela. Olha, minha filha, eu confesso que não sei o que fazer. Mas que estranho dela ser morrer. Talvez ela tenha ficado estressada da viagem, tenha voltado um pouco nervosa, cansada. Eu não acho que seja somente cansaço, não. Alguma coisa aconteceu. Eu acho que ela tá muito diferente. Sabe qual é a minha impressão? É de que fizeram alguma coisa com a minha neta. E é por isso que eu tô ligando pra vocês. Porque tudo que eu queria do Tepicom é que vocês, por favor, inspecionem aquela mansão e vamos apurar o que realmente tá acontecendo com a minha neta. Por favor. Tepicom é que eu tô ligando pra vocês. Oi, garoto. Oi. Que bacana a sua pipa, hein? Legal. É. Mas se você quiser, a gente podia brincar de uma coisa muito mais legal ainda. É? O quê? De vampiro. Volta aqui! Volta aqui, moleque! Volta! 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 Volta aqui, moleque! Eita! Quanta sede, vampirinha! Tô gostando de ver. Eu decidi não resistir mais aos meus destinos. É assim mesmo. Aconteceu com todos nós da mesma forma. No começo a revolta, depois a sede encontrou lá. Agora dá licença que vocês estão me atrapalhando. Sabe, minha frente, que o moleque vai fugir, pô! Ficou maluca, Antônia. Atacar uma criança no parque? Qual o problema? O garoto tava sozinho. Tava não, tá bom. Logo, logo ia chegar algum adulto. Tem que tomar cuidado. Crianças não são bons alvos. Tem sempre pai, mãe, um responsável por perto, que atrapalha a ação. Sabe o que fazem na cadeia com quem ataca crianças? É cruel. E o DP Conta atrás de nós, vampiros, Antônio. Qualquer mole pode ser fatal. Você vai ficar se expondo por aí e vai acabar sendo exterminada por eles. É isso que você quer? O ideal é você atrair sua vítima pra um lugar deserto do parque. Um lugar que não tenha ninguém. Sem testemunhas, entendeu? Pra você poder aproveitar a vontade. Tá, tudo bem. Entendi, mas eu tô morrendo de sede. E agora, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente vai usar você como um... O que que tá? Hã? Você vai pra aquela pista ali? Vai dar mole pra um rapaz qualquer. Gostosa desse jeito. Você que nem tirar doce de criança. Depois é só trazer o idiota aqui pra perto das árvores. Boa, Drácula. Mandou bem. E a gente vai estar escondido. Prontos pra dar o bote. Certo? É isso. Não tem erro. Vamos nos fartar os três. Gostei. Gostei. Vai ser divertido. Então, mãos à obra, Antônio. Vai buscar nosso banquete, vai? Tchau. Essa vampirinha tá saindo melhor que a encomenda, hein? Olha lá. Já deriva a nossa causa de mutantes vampiros. É. Agora vamos ver como ela se sai na primeira vez. Esse lugar tem que estar de tempo por todos os lados. Parece uma paga de cister. A ordem que eles têm é de acabar com a gente. Enquanto eles não conseguirem, vão continuar vindo atrás. Noé! Cuidado! Cuidado, mãe, pelo amor de Deus! Se eu recarregar, vocês vão ver só uma coisa. Caramba, voltou o cara pra dormir. Gostei de ver. Pepeta, a gente tem que dar um jeito de sair daqui. Quem me fala? Esses reptilianos não param de aparecer. Eu nunca corri tanto em toda a minha vida. O pior é que achar a saída desse subterrâneo é praticamente impossível. Ai, eu não sei. Também fiquei perdida nesse lugar, mas... E agora? O que a gente faz? Se a gente for pro mundo interior, talvez a gente tenha uma chance, Pepeto. O rei da Mastor e a rainha Cimina podem nos levar de volta à superfície numa nave de luz. Peraí, peraí, não é? Mundo interior, nave de luz, rei, rainha... O que que foi? Pirou de vez? Tomou porrada na cabeça? Pepeta, é verdade. Existe um reino subterrâneo. Um reino escondido debaixo da terra. Um reino escondido? Um reino de Agartha. Uma senhora que eu ajudei no laboratório, a Mariana. Ela me falou alguma coisa a respeito, mas eu não levei muito a sério, não. Mas é verdade. O reino de Agartha, descente do povo de Atlântida, que sobreviveu ao dilúvio. Eles reconstruíram uma nação inteira perpétua embaixo da terra pra se proteger. E permanecem escondidos lá até hoje. Ai, como é que é esse lugar? Não, porque deve ser sinistro viver debaixo da terra. Não, muito pelo contrário. É um lugar maravilhoso. Perpétua tem mar, tem floresta. Não é um lugar que parece sempre dia. Ué, você tá de gozação com a minha cara, só pode ser isso. Perpétua, eu não ia brincar numa hora dessas. É verdade. Ai, como é que isso é possível? Eu não sei. Mas você precisa conhecer. É impressionante. Xambala. A capital de Agartha. Também conhecida como Shangri-La. Ela é linda. É toda iluminada. Tá. Shangri-La. Claro, eu já ouvi falar. Mas você tá querendo me dizer que Shangri-La existe de verdade no mundo interior? Existe, Perpétua. É um povo. É um povo que vive em perfeita harmonia. São governados por um rei e uma rainha. Humanos, assim como nós. Mais infinitamente, mais evoluídos. Perpétua. Existe, sim. Você vai adorar conhecer. É fascinante. Mãe, eu só acredito vendo. Aliás, eu tô passada. Tô mais passada que fruta madura picada por passarinho caída do pé. Não me obrigue a te matar. Prefiro você vivo. Mas se não aparecer, eu vou atirar. Meu Deus, me ajude. Eu preciso comunicar ao rei sobre o ataque que os reptilianos estão planejando. Maldição! Quase que eu morri agora. Vocês Atlantis se acham muito espertos. Mas logo, logo não vai sobrar um descendente sequer da lendária Atlantida. Por que vocês odeiam tanto o nosso povo? Nós nunca fizemos nada contra vocês. Vocês estão sempre retrapalhando o meu povo. São meus maiores inimigos. Estão do lado errado, do lado dos humanos. Mas não tem problema. Agartha será invadida a qualquer momento. Patrícia, por favor. Já está feito. Está pronto. Agartha será invadida a qualquer momento e Shangri-La será totalmente destruída. Agartha será invadida a qualquer momento. Como nossos inimigos conseguiram entrar em Agartha? A passagem do portal não estava bloqueada? Eles devem ter entrado pela grande passagem do Pólo Sul. Mas isso não importa agora. Precisamos deter os invasores. Será que temos alguma chance de vencer, meu rei? Vamos crer que sim. Nossas tropas já voltaram da superfície. Vou avisar que o ataque remichiliano já começou. Todos devem ficar a postos. Atenção todos os guerreiros de Agartha. O inimigo já está em nosso território. Preparado para a batalha. Damastor. Damastor, Damastor, veja. Minha nossa. Nós, muitos. Eu não sei se estamos preparados para uma invasão desse porte. Eles podem estar em maior número e ter armas mais potentes. Mas nós estamos do lado do vencedor, minha rainha. Do lado do bem. Promete. Promete para sua rainha, meu rei. Que nunca vai deixar que Agartha caia na mão desses seres horríveis que amam a violência. É por isso que vou lutar, minha querida. Lutar até o fim. Morrer, se for preciso, para defender nosso reino. Homens! Ao ataque! Nossa. Tanto tempo nessa ilha. Nunca soube desse lugar. É tão escondido que dá até para passar despercebido, né? Essa casa está bom para nada. Eu acho que não tem ninguém aqui. É, segundo o mapa do Eugênio, essa casa foi de um caseiro. Um antigo caseiro aqui da ilha. A doutora Júlia começou os seus experimentos genéticos do projeto DNA aqui, antes de construir o laboratório. Tudo começou aqui. Nossa, quantas criaturas grotescas. Quantas aberrações devem ter sido criadas aqui, né? As primeiras experiências, as primeiras tentativas. Credo, eu não gosto nem de pensar. A doutora Júlia, ela nunca teve ética alguma. Ela sempre, sempre manipulou os seres humanos como se fosse algo descartável. Para ela, que é uma reptiliana, nós somos, somos apenas cobaias. Ai, que horror. Será que é seguro ficarmos aqui? É, nenhum lugar é totalmente seguro na Ilha dos Mutantes, meu amor. Mas temos que achar um abrigo até, pelo menos, recuperarmos o fôlego. É, eu estou muito preocupado com o Luciano. Com certeza ele caiu nas mãos dos inimigos, mas precisamos encontrá-lo. Tomara que ele esteja bem, coitado. O que foi, príncipe? Está tudo bem? Não. O que foi? Ele deve estar recebendo uma comunicação telepática. Foi isso mesmo. Meus pais, eles... Eles me vieram uma mensagem telepática. A gata está sendo invadida. Esses reptilianos não estão brincando. Eles estão atacando por todos os lados. Eu temo pelo meu povo. Mas, nós nunca fomos dados a guerras. Eu não sei se estamos preparados para combater forças tão terríveis quanto esses alienígenas. Calma, meu caro. O seu pai é um grande líder. Ele vai saber defender o seu reino. Sim, eu espero. Mas... Mas o sentimento que eu tenho dentro de mim é... É de angústia. Eu tenho certeza. Eu não sei se vamos conseguir. A gata, ela está em perigo. Os bebês estão em perigo. Assim como toda a humanidade. Eu não choro. Não chora, não chora, senhora. Você sabe que eu sou uma manteiga derretida, né? E você começa a chorar. Eu vou chorar também. Ai, minha vida. Mas desculpem-me, vocês três. Me desculpem-me. Tem horas que eu não consigo me controlar. Meu Deus. O que fizeram com a minha neta, Marisa? Você conhece também a Maria. Você sabe. Uma pessoa adorável. Uma menina boa. Uma menina gentil. Ela gosta de ajudar o próximo. Uma amiguice de menina. Agora, eu não me conformo. Eu não me conformo. Como é que a minha Maria expulsou vocês da mansão? Oi. Não foi ela que pediu para vocês ficarem lá? Foi, foi ela mesmo. Ela estava toda animada. Com aquele projeto da Liga do Bem. Ai, depois, como é que pode mudar tão completamente? Eu não sei. Você vai ver o jeito como ela tratou o Batista. Parecia uma sargentona de TPM. Manjo, louco. Que mau humor, bicho. Praticamente me expulsou da casa onde eu trabalhei toda a minha vida. Eu estou aqui matutando. E essa história me parece sem pé nem cabeça. Diz uma coisa. Vocês têm certeza que quem estava lá na mansão era a Maria mesmo? Ou podia ser alguém tentando passar por ela? Tudo é possível. Newton, eu tenho pensado nisso. Eu vi. Continuamente eu tenho pensado nisso. Mas eu juro que eu tenho até medo de falar. Veja bem. Se aquela não é a Maria, quem é aquela, meu Deus? E se ela não for a Maria, então o que foi feito da minha neta? O Depecon, o Depecon não vai falar com ela? Não vai, pelo menos ficaram de investigar, né? Mas ele vai falar com ela, não vai? Espero que sim. Porra, senhora. Porra, fica assim. Tudo há de se esclarecer. Olha, eu vou na cozinha fazer o suco de maracujá pra você ficar mais calminha, tá? Eu volto nem um segundo. Oh, pequenina, eu posso usar o telefone pra falar com o meu filho? Eu queria só dar um alôzinho pra ele e passar o telefone novo. Fica à vontade, meu querido. Você tá na sua casa, viu? Obrigadão. Ah... Alô? Oh, Sandrinha. Ah, sim, Batista. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. E você, beleza? Tá. Tá tudo em paz, tá tudo bem? Vem cá. Você tá chorando ou é impressão minha? Chorando? Não. Não, não tô. Como é que você percebeu? Oh, te manjo, né, meu? Eu conheço você, oh, você e tua voz. Eu sou capaz de dizer se você tá triste, contente, alegre, chateada. Agora, por exemplo, eu posso afirmar que você tá com uma tristeza profunda dentro do teu coração. Uma tristeza em cada palavrinha dessas que você acabou de falar. Você nem imagina, Batista. Acabei de me separar do João Ricardo. A separação foi... Foi tão difícil, foi tão difícil. Eu não tive escolha, eu tive que ser... Ser muito corajosa e má. Eu tive que ser má com ele, meu Deus do céu. Não teve de um jeito, é... Era uma questão de sobrevivência, eu acho. Oh, eu tô por dentro, né, meu? Quando a gente se separou, eu também sofri muito. Aliás, eu sofro até hoje. Eu nunca me conformei de ter perdido você. Seu sumiço ainda dói muito. Quando você me dispensou... Oh, louco, eu perdi o interesse pelo mundo. Totalmente. Amor de Deus, Batista, pelo amor de Deus, para com isso. Não me faz lembrar da nossa separação, porque aí eu... Aí eu vou começar a chorar mais. O fato é que quando eu... Quando eu descobri que meu filho era mutante, deu um nó na minha cabeça. Você não me contou o que tava acontecendo e você sabia de tudo. Você devia ter me contado. Eu tinha esse direito, Batista. Eu tinha esse direito. Eu tinha o direito de saber que aquela louca, que aquela maluca tava fazendo uma experiência científica com o meu filho. Mas graças a isso, nosso filho hoje é um mutante super poderoso. Ele pode se teletransportar, meu irmão. Graças a isso, Batista, ele tá sendo perseguido pela polícia. E graças a isso, ele nunca teve uma vida normal. Ah, vá, vá. Também o que é uma vida normal, Sandrinha? Ó, cada um é cada um. Ninguém é igual a ninguém. O Tarso é diferente a maneira dele. Mas também, quer saber, não é tão diferente assim. Ele é um menino do bem, saudável, bonito pra caramba, diga-se de passagem, que tá querendo ser feliz, namorar. Ou igualzinho a maioria dos meninos da idade dele. Ah, você nunca se arrependeu, né? Não, 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 senhora. Eu me arrependi, sim. Me arrependi de ter caído na tentação da doutora Júlia, não por causa dos poderes extraordinários do Tarso, Mas sim, porque eu perdi você, Sandra, perdi você, Sandrinha, a mulher que me fazia o homem mais feliz do mundo. Para com isso, Batista, para. Eu tô com sensibilidade e flor da pele. Eu não posso ficar agora aqui lembrando dos nossos bons tempos. Por favor. Você quer falar com o Tarso, né? Eu vou chamar o Tarso. Tarso, Tarso, Tarso. O que é, mãe? Teu pai no telefone. Ah, mãe, vocês brigaram de novo? Caramba, ele acabou de sair daqui, você já tinha o que brigar novamente? Não, não é o João, é... É o seu pai, Batista. Não, Batista, deixa eu falar com ele. Alô? Oh, e aí, filhão, como é que tá? Oi, Batista. Ah, tá tudo indo, né? Você tá mal por causa da separação da tua mãe do Borba Gato, é? Ah, pra falar a verdade, eu tô meio esquisito com tudo que tá acontecendo na minha vida. Filho, você vai acabar se conformando. Oh, filhão. Bola pra frente, meu. Levanta esse astral. A gente veio nesse mundo pra ser feliz, manja. Eu sei, Batista, mas é que é triste ver os pais se agredindo, sabia? Pior é que eu sei que eles se amam. Meu pai é machista, né? Aprontou pra caramba, arranja uma mulher fora de casa. Mas eu sei que ele gosta dela, ele a ama, de verdade. E ela também. Só que tá muito magoada com tudo que ele aprontou. Mas quer saber? Acho que eu quero mais falar disso não, Batista, sabe? Senão eu vou ficar mais triste do que eu já tô. A gente se fala outro dia com mais calma. Falou, filho. Só um minutinho. Eu queria falar uma coisa com você rapidinho. Fala. Eu fui despedido. Eu não tô mais lá naquela mansão do Morumbi. Oh, que chato, hein? Oh, anota o telefone aqui da casa da Simone. Calma aí. Fala. Tá salvo aqui. Anotei. Outro, Batista. Tchau, tchau. Porra, brincadeira, meu. Desligou. Não tá nem afim de falar comigo. Que cara é essa? Que cara é essa, Batista? Aconteceu alguma coisa, meu filho? Não aconteceu nada, Marisa. Eu só acabei de perceber o quanto o meu filho ama o pai adotivo dele. Ama de verdade, como pai. Pra ele, o João Ricardo sempre vai estar em primeiro lugar. Ele nunca vai me amar com aquele amor puro mesmo, de filho, entendeu? É, broca, meu. Ou se vocês me dão licença. Tenho que cair na real, Bichu. Nunca mais eu vou ter meu filho de volta. Quando eu me separei da Sandrinha, eu perdi a minha mulher e meu filho. Eu perdi os dois. Pra sempre. Por favor, Gaspar. Não fica assim. Gaspar. Que é a chance de namorar a Luna. Olha, eu já te expliquei. Não vai dar certo. Eu gosto de outra pessoa. Mas Gaspar ama a Luna. Tudo bem. Luna, não precisa amar Gaspar. Não. Você também não dá certo. Você não pode amar alguém que não te quer. Luna, não quer Gaspar? Olha, desculpa. Eu não quero ferir seus sentimentos, mas... Eu só quero a sua amizade. Não. Não, Luna. Por favor. Ama Gaspar. Deus. Por favor, Gaspar não chora assim. Olha só. Gaspar. Escuta. Você tem muita coisa pra viver ainda. Eu tenho certeza que você vai conhecer outra garota. E você vai se apaixonar muito ainda. Mas... Luna... É a garota que Gaspar gosta. Ama. É porque você se apegou a mim, Gaspar. Você tá carente. Eu te dou atenção, eu te dou carinho. Mas eu não posso ficar com você por pena. Luna quer ficar com o Tarso? É. É isso. Luna quer ficar com o Tarso. Aliás, é isso que eu preciso fazer. Preciso dar um jeito de reconquistar o amor e a confiança do homem que eu amo. Mas... Luna quer ficar com o Tarso. O Tarso não gosta de Gaspar. Então o Gaspar não vai mais ver Luna. Não, Gaspar. O Tarso gosta de você. Só que agora ele tá com ciúmes. Mas olha, ninguém vem pedir que eu seja sua amiga, tá bom? Gaspar, vai esperar Luna. Ai, Gaspar, não. Eu não posso ficar te iludindo assim. Eu gosto do Tarso. Eu não posso te dar esperança, Gaspar. Coloca isso na sua cabeça, eu quero namorar o Tarso. Mas Luna gosta de beijo Gaspar. Quando eu não quiser mais beijo o Tarso, vai querer beijo meu. Não, não desiste, né? Não. Se Gaspar tá vivo até hoje, é porque não desiste. Gaspar ama Luna. Gaspar vai esperar Luna. Sem o amor de Luna, Gaspar não quer mais viver. Eles estão se aproximando. O quê? Eles estão invadindo. Estão passando para os jardins da mansão agora. A gente precisa se cuidar. É isso mesmo, Theli. Eu também tô sentindo. Eles estão chegando. A gente precisa se preparar pra combatê-los. Peraí, 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 gente. O que vocês estão falando? O que tá acontecendo aqui? O DPCOM, Drago. Como? Eles vieram me buscar. Vou prender todos eles. Droga! O que esses caras do DPCOM estão fazendo aqui? Será que eles sabem que a gente tá com o Mutante da Cora? Eles sabem, sim. E vieram me buscar. Então, por favor, abra a porta. Eles não fazem a menor ideia que a Mutante, Clara, está aqui conosco na mansão. Eles estão aqui por um outro motivo. Eu tô sentindo com os meus poderes da supercomunicação. É verdade. Também tô captando a energia deles. É só a gente esconder essa fé dele, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Eles não vão fazer isso. Socorro! 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 Aqui ninguém mais ficará depois do sol No final será o que não sei, mas será Eu tô sentindo com os meus poderes da supercomunicação.